Oi, colegas, ignorem minha cara, já tô de pijama, gente, eu ia descansar hoje, falei, nossa, agora a noite vou descansar, porque eu tô precisando, mas eu não tinha como não fazer esse vídeo pra vocês e é um vídeo que eu tô mais emocionada do que o normal, porque eu ainda me assusto com a maldade das pessoas, gente, me desculpem por eu mostrar emoção nesse vídeo, mas assim, quando envolve criança, é uma coisa que pega muito em mim, crianças, bichinhos, né, que são o que? Seres indefesos, a criança, ela ainda não tem como se defender da maldade cruel e desumana desse mundo, a criança, ela não tem maldade, né, ela é muito pequena, ela só quer viver, brincar, ser feliz, os bichinhos a mesma coisa, então quando eu vejo um negócio desse acontecendo, cara, eu sei que a internet é cruel, eu sei que a internet é tóxica e eu já passei por muito dessa toxicidade da internet, mas quando ela tá com uma criança de 3 anos, onde a gente vai chegar, gente, essa pergunta que eu quero fazer pra vocês, onde a gente vai chegar? Pra quem não tá entendendo nada, tá, a tag, Sofia Merece Respeito, é o assunto mais comentado do Brasil hoje, tá, em primeiro lugar no Twitter, aí vocês vão falar, Dri, quem é Sofia, o que que tá acontecendo? A Sofia é a filhinha do Arthur Aguiar, que tá no BBB, do nosso pãozinho, Arthur ou surta, ela é a filhinha dele com a Mayra Cardi, a Sofia tem 3 anos, gente, 3 anos, cara, apenas 3 anos, e alguns fãs da Jade, deixando claro que não são todos, a Jade tem uma torcida que tem pessoas muito bacanas e pessoas não bacanas, assim como todas as torcidas, gente, não culpo os fãs da Jade, o fandom da Jade, porque eu tenho certeza que tem pessoas incríveis lá, eu não faço parte disso, vocês sabem que eu não gosto do jogo da Jade no BBB, respeito muito ela aqui fora, eu acho que jogo é jogo, sabe, o que ela faz lá dentro, eu julgo isso, o que ela faz lá dentro, não julgo ela aqui fora, quero que ela tenha muito sucesso, sabe, muitas coisas boas, mas eu não gosto do jogo dela, e eu sou tia em Arthur, eu torço pelo Arthur, quem me acompanha não é novidade isso, mas você vê alguns fãs que levam o jogo pra vida real, que ultrapassam o nível, gente, o BBB é só um programa, é só um programa que a gente se apega, eu entendo, porque é um programa que a gente assiste 24 horas, é um programa que gera paixões e revoltas, a gente viu ano passado o que foi Karol Conká, né, a revolta que gerou no brasileiro, o amor que gerou Juliette, então assim, é um programa que gera muita paixão e muito ódio, é difícil, é um programa pesado, é um programa gostoso de assistir, mas ao mesmo tempo pesado, porque as pessoas levam muito a sério esse programa, né, é assim, aquela loucura, né, todo ano, vai ano atrás de ano e começa a loucura do Big Brother, e tá tudo bem você se apegar por um, você gostar de outro, você torcer por um, você torcer por outro, mas isso não te dá o direito de ofender ninguém, ainda mais uma criança. O Arthur ganhou o anjo, né, gente, eu contei pra vocês, eu fiz live aqui, tava super feliz aqui com vocês, fiz live aqui no canal, a gente riu bastante, e ele ganhou o anjo, e uma das coisas que tava deixando ele mais feliz por ganhar o anjo, é porque ele vai ver o vídeo da Sofia, da filhinha dele de 3 anos, eu faço questão de falar várias vezes pra vocês, que essa menina só tem 3 anos, tá, e ele tá muito feliz que ele vai ver a Sofia, que ele vai ver a Sofia, e aí, gente, as pessoas, algumas pessoas, como eu falei, alguns poucos, fãs da Jade, começaram a ofender a Sofia no Twitter, começaram a falar que a Sofia é feia, que ela é desprovida de beleza, nossa, mas a filha do Arthur Aguiar é feia, hein? Eu até vou jogar pra vocês alguns desses comentários, e eu faço questão de ler pra vocês, pra vocês entenderem a maldade, gente, o nível de maldade do que eu tô falando, tá? Esse comentário, o Arthur vai ver a Sofia, né, uma pessoa postou com várias fotos, né, do Arthur com a Sofia e tal, aí eu olho esse comentário, Deus que me perdoe, mas ela é tão feinha, olha, meu bem, você que postou isso, eu tenho certeza que Deus não vai te perdoar. Aí tem uma outra foto, o Arthur vai ver a Sofia, né, várias fotos do Arthur com a Sofia, aí uma pessoa comentou, mas de quem é a filha? De qual traição veio? Gente, essa história da traição, a gente brinca e tal, mas assim, cara, chega, né, já deu, até porque se a gente falar já deu, né, até porque se a gente falar em traição, a Jade também foi acusada de trair o João Guilherme, ninguém sabe se ela traiu ou não, isso é um problema que só cabe a ela, mas vocês levam da participação do Gui Araújo na Fazenda, que ele deu a entender que ele ficou com a Jade enquanto ela tava namorando o João Guilherme, o João Guilherme até expôs o telefone da Jade aqui fora, foi um caos, então ela também foi acusada disso, mas eu não vejo as pessoas julgando a Jade por isso. Desculpa, gente, aqui, me emociona porque a gente tá falando de uma criança. Eu não vejo as pessoas julgando a Jade por isso, mas eu vejo as pessoas julgando o Arthur pela traição. Sim, o Arthur errou, sim, é um absurdo ele ter traído a mulher dele 16 vezes, gente, é um absurdo, mas, segundo ele, a mulher dele, ele foi procurar Deus, ele se converteu e hoje ele é uma outra pessoa. E se a mulher dele aceitou, se a mulher dele tá bem com isso, quem são vocês pra julgar, cara? Quem são vocês, ainda mais pra meter a menina no meio, falar de que traição ela vem, ela é filha da Mayra Cardi e do Arthur Aguiar, gente. Vamos ter respeito por essa menina. Imagina essa menina lendo um negócio desse daqui a uns anos. Cara, isso é muito pesado. Ai, gente, olha, é muito difícil pra mim falar dessas coisas. Aí, outra pessoa, ó, colocou, né, tipo, os comentários que as pessoas estavam julgando, né, falando que ela era feia, que a Sofia é feia e tal, e aí uma pessoa com a foto da Jade no perfil, por isso que eu tô falando que são alguns fãs da Jade, não todos, mas alguns, né, as pessoas, né, tipo, um comentou assim, não enfinha a Sofia no meio da rivalidade torcida. Ela é uma criança de três anos, meu Deus, tenho noção, chamando a menina de feia, e aí esse fã da Jade fala, e mentiram? Eu acho engraçado que essas pessoas que estão comentando isso não botam a foto delas, né? Eu queria ver a foto delas, porque eu tenho certeza, gente, que, olha, deve ser tudo um cão, velho, um cão. Aí, um outro comentário sobre a filhinha de três anos do Arthur. Meu Deus, a bichinha é tão desprovida de beleza. Uma menina de três anos, gente. Aí eu quero ler um comentário que foi feito por uma pessoa no Twitter, que ela falou exatamente o que eu penso. Eu li comentários como, Essa criança é feinha, desprovida de beleza, tadinha. De qual traição ela veio? Criança feia demais. Até onde vai a doença do ser humano por conta de reality show? Sofia merece respeito. E é isso que eu pergunto pra vocês. Até onde vai a doença por causa de um programa de televisão? Isso é só um programa de televisão, que a gente comenta, a gente torce, a gente torce nas provas, a gente elimina. Beleza, mas é só um programa de televisão. A Sofia é uma criança de três anos que não está nesse programa de televisão. O pai dela tá participando. Ela não está nesse programa. Ela merece respeito como toda mulher merece respeito, como toda criança merece respeito, como todo bichinho merece respeito, como todo ser humano merece respeito. Vocês já pararam pra pensar o quanto isso é assustador, gente? Atacarem uma menina, uma criança, velho. E a Sofia é linda. A menina é a coisa mais fofa e linda do mundo. Gente, não existe criança feia. Não existe cachorro feio. Não existe... Gente, parem. Parem de ser tóxicos. Parem de dar vida pro participante de Big Brother. Torcer que nem eu torço. Beleza, mas parem. Vocês não vão ganhar um centavo desse dinheiro que eles vão ganhar. Isso, gente, a vida de vocês vai continuar a mesma coisa que tá boa ou ruim e vai continuar igual. Não vai mudar nada. Parem de ser ruins e de dedicar a sua vida a um participante de reality show. Para. Vai viver tua vida, cara. Sai da internet. Vai estudar. Vai trabalhar. Vai dar orgulho pra sua família. Sai da internet. Gente, isso pra mim não são nem pessoas. São monstros. Monstros. Porque ter coragem de atacar uma menina de três anos, cara. Vocês são os verdadeiros monstros. Sofia merece respeito. Arthur merece respeito. Maíra merece respeito. Respeitem essa família. Torçam pela Jade. Façam o que vocês quiserem. Até porque, gente, eu acho que cada um torce por aquilo que é o espelho, né? A gente torce por quem a gente acredita que tem a ver com a gente, nas atitudes do jogo. Aqui fora, o que as pessoas fizeram, não me interessa. Eu torço porque eu falo, poxa, eu acho que essa pessoa tá agindo no jogo como eu agiria, né? Como eu acho correto. Então, essas pessoas, os ídolos, né? São reflexos, né? Das pessoas. Então, eu penso assim. São pessoas que, né? Talvez sejam mais frias, mais calculistas. Eu não sou assim. Eu sou coração. Então, eu vou torcer por gente que é coração. E tá tudo certo você torcer por outro participante. Mas não tá tudo certo. Você ofendeu uma criança de três anos. Sofia merece respeito.